E aí pessoal, tudo bem? Me digam aí se eu não sou um baita de um artista e de um designer e se eu não uso as ferramentas de última geração para o desenvolvimento dos meus conteúdos. Deu mal trabalho de fazer esse negócio aqui, cara, pense que não. Eu fiz uma promessa de que eu viria com a playlist de Fausto Pio, em que a gente falaria sobre amor e relacionamento e mulher. Bom, vim aqui entregar essa promessa e nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a minha perspectiva de como a cabeça das mulheres funciona com zero de ciência e 100% de voz da minha cabeça. E você não precisa concordar comigo e nem adotar as minhas práticas, eu só quero que você entenda o que eu penso para enxergar com mais clareza aquilo que você pensa. E você não vai agir de acordo com aquilo que eu enxergo, você vai agir de acordo com a sua natureza, porque a natureza é uma coisa que cada um tem a sua. Em vídeos de relacionamento que a gente já teve, em vídeos de amor, essas coisas que a gente já teve, lá naqueles vídeos sobre incel, sobre midtown, sobre... E a gente, várias vezes eu falei para vocês sobre o conceito de território, que para uma mulher é muito importante que você tenha o seu território. E eu acho que eu nunca expliquei isso da maneira que eu podia, porque eu nunca tive paciência de desenhar um negócio doce desse jeito aqui, que é mais do que suficiente para passar toda a ideia que tem para passar para vocês. Você, para ser minimamente atraente para uma mulher, e assim, quando eu falar mulher, eu estou falando do que eu penso que é um comportamento encontrado, um padrão encontrado num grande número delas. É claro que tem exceção. Pelo amor de Deus, eu não estou querendo colocar todo mundo no mesmo balai e dizer que todas funcionam desse jeito. Mas existem padrões, existem indícios que me levam a acreditar que as pessoas funcionam de determinada maneira. E essa é a nossa eterna busca pela natureza humana, e a natureza humana é encontrar determinados padrões e ver que existe um monte de exceção. Então, o que é brasileiro médio? É um indivíduo que não consegue se defender das campanhas de desinformação que são utilizadas contra eles. independente de base acadêmica, de base familiar, de base qualquer outra base, não tem um monte de gente que é completamente imune a essa retórica e que não se deixa levar, ou que se deixa levar por pouco tempo e depois se liberta? Sim. Então, todo mundo é igual? Não. Então, todo mundo é afetado da mesma forma pelos instintos e pela natureza, de forma que a gente consiga padronizar e colocar numa cesta todas as mulheres, sem exceção? É claro que não. Mas existe um determinado padrão que a gente pode identificar e a gente pode refletir sobre ele. Então, assim... Isso daqui é para o jovem gafanhoto que está falando assim, cara, eu nasci e cresci na internet, para mim está muito difícil conversar com uma mulher no offline e conseguir passar as mensagens corretas e demonstrar intenções e conseguir criar laços. Para mim está muito difícil isso. Então, como eu sou da década de 80, eu vou mostrar como eu já me fodi na vida para você tentar se aproveitar dessa experiência para construir a sua. Mentiram muito para mim. Mentiram quando falaram que toda mulher só pede sem dinheiro. Mentiram quando disseram que mulher é complicada porque sabota o relacionamento e torce para tudo dar errado. Mentiram quando disseram para mim que mulher não gosta de homem frouxo. E por quê? Porque isso são enganos. São conclusões enganosas tiradas a partir de comportamentos padrão que as mulheres apresentam. E olha que interessante. Do mesmo jeito que demonizaram a sexualidade dos gays, para quê? Para ter controle sobre a sociedade? Do mesmo jeito que dividiram você entre gay e hétero, em branco e negro, do mesmo jeito que estão dividindo você entre direita e esquerda, estão te dividindo entre homem e mulher. Por quê? Porque a culpa nunca pode ser da classe dominante. Você nunca pode falar, caralho, essa elite está me proibindo de tirar riqueza e eu só estou me fodendo. E não é possível que eu trabalhe oito horas por dia e fique quatro horas por dia em trânsito ou de ir de volta do trabalho. Que eu tenho que me especializar para garantir o meu emprego e que eu não tenha dinheiro para sustentar uma família. Não é possível isso. Se as pessoas tiverem tempo para refletir sobre isso, elas vão falar, esse batch está errado, essa distribuição está errada, grindar não está dando silver. e a gente precisa reestruturar isso daqui que tem uns caras roubando aí. Para a classe que está roubando não ser exposta, para que as pessoas não reflitam e cheguem à conclusão de que coisas precisam mudar. E quando eu falo que coisas precisam mudar, eu não estou falando da instalação do comunismo. Estou falando que o comunismo é bom. Eu estou dizendo que esse capitalismo tem que ser ajustado, no mínimo, para que as pessoas que não têm condições e capacidade de tirar riqueza, não morram de fome e que o subsídio dado não seja do jeito que ele é dado ao custo que ele vem. O problema não é da Bolsa Família, o problema é o quanto essa Bolsa Família custa para o contribuinte. E aí estão te dividindo entre homem e mulher. Por quê? Porque se você achar que a culpa da miséria da sua vida é da mulher e se você, mulher, achar que a culpa da miséria é da sua vida é do homem, você nunca vai reclamar com a elite que a sua vida está uma merda. Então, mais uma vez, a hora as pessoas estão se batendo porque é esquerda e direita, a hora elas estão se batendo porque é gay e hétero e tem uma família a ser resgatada e tem o direito ao respeito a ser resgatada, e a hora as pessoas vão falar que a sociedade só não vai para a frente porque existe o outro, e aí o outro é o gênero que não é o teu. Olha que merda. Então, de cara, você já tem que entender. Estão mentindo para mim, estão tentando fazer eu odiar uma galera aí, e eu preciso ver que essa galera aí é tão humana quanto eu, e se eu entender rápido como ela funciona, aí eu consigo escapar dessa retórica de ódio, que tem por único objetivo me deixar sozinho. A estratégia da elite é que eu saia na rua, olho para um lado, vejo uma mulher sendo que eu sou homem, vejo um negro sendo que eu sou branco, vejo um gay sendo que eu sou hétero, e aí eu falo, caralho, só tem gente querendo me fuder, eu estou sozinho, minha vida está uma bosta, eu não posso fazer nada, porque existe o outro. E aí a gente, eu não falo, ô mulher, ô gay, ô negro, vem aqui, vamos derrubar essa elite. Vamos perguntar por que eles têm 16% de rendimento líquido no ano, e a gente está pagando esse absurdo de juros para conseguir pagar as contas, um eletrodoméstico em 12 vezes que quebra em 10 meses. Vamos conversar sobre isso, por que a gente ganha tão pouco, e por que a gente paga tanto de imposto, para que isso nunca aconteça, vai chover canal dizendo para você, então, a mulher ela está com... Como que é? Ela está de conchavo... Aqui, expressão da hora, eu amo essa expressão. A mulher ela está de conchavo com o governo para dominar o homem. E aí, essa galera vai começar a narrar a mulher para você do mesmo jeito que o bolsonarismo narra a realidade para o bolsonarista. Existe uma guerra acontecendo, você tem que ser nosso soldado e tem que ir lá com a gente. E aí, o que acontece? O soldado se fode, o instigador lá não. Meu Deus, o vídeo sobre mulher está virando vídeo sobre outra coisa. Isso daqui eu vou chamar de território. E a primeira coisa que você precisa para conseguir conquistar uma mulher é um território. Aí você fala, fala, você está viajando, você está chamando as mulheres de interesseira. Presta atenção que eu vou falar primeiro. Depois você julga. Quando eu digo território, eu não estou falando que você tem que ser rico, eu não estou falando que esse trabalho tem que ser maravilhoso, eu não estou dizendo que essa quantidade de dinheiro tem que ser exorbitante, eu não estou falando que você obrigatoriamente tem que ter famílias e amigos, eu não estou dizendo que você obrigatoriamente tem que ter interesses, mas você tem que ter um território que é estável e é seu, você é dono dele e você é bom gestor desse território. E nesse território, não tem que ter espaço para piriguete, embora a experiência seja ótima. Não tem que ter espaço para ex, embora a experiência seja ótima. não tem que ter espaço para nada além de um amor com o qual você vai construir o seu lar. Quando você pega as maiores fantasias sexuais femininas, as maiores fantasias sexuais femininas têm duas coisas, submissão, e isso não quer dizer que ela quer ser estuprada, pelo amor de Deus, entenda muito bem, e outra, dominação da fera. Submissão, assim, é um cara muito mais forte do que ela, mas é claro que ele quer protegê-la, ele não quer abusar dela. Abusar no máximo, no bom sentido, que ela gosta na hora que ela quer. Mas, essa fera domada, geralmente, é aquele vampiro lá do trepúsculo, que poderia pegar qualquer menina da escola que era fim dele, mas ele não sabe porquê, é só ela que serve. A fera domada é o cara de 50 tons de cinza, que tinha 500 mil mulheres à disposição dele, mas aí ele encasquetou que ele queria uma só. A fantasia sexual, a maior fantasia sexual feminina, tem a ver com um cara que, mesmo podendo ter, qualquer uma, mesmo podendo escolher, ele, por algum motivo, ele gosta daquela outra. Ah, Fausto, então, é só eu fingir que isso é o que está acontecendo, que dá certo? Eu odeio admitir, mas dá. Se você puder conquistar, se você for o Henry Cavill, se você fingir que você está obcecado por ela, vai funcionar. Vai funcionar. E ela vai falar assim, eu acho que ele me engana, mas eu gosto. Mas tem uma explicação, eu acho que tem uma explicação aqui. Porque o que a mulher quer, não é a fantasia sexual imediata, porque o homem tem aquela fantasia sexual, que ele quer ver a mulher vestida de um jeito, e depois que ele goza, ele quer que a mulher se troque rápido, porque ele está com vergonha daquilo. Porque só tem o propósito sexual imediato, e aí, depois que o cara goza, ele fala, pelo amor de Deus, tira essa roupa que está feia, eu estou com vergonha de olhar para você desse jeito. A fantasia da mulher, ela tem a ver com outra coisa, que não o momento sexual ali. Não é o cara vestido de morcego, de lobinho, de qualquer outra coisa. É de vestido de rico, que vai fazer, e pode até fazer, momentaneamente, mas não é essa ideia. É que a mulher, ela quer ser o amor com o qual o homem construirá o lar dela. e esse lar dentro desse território, ele tem que ser maior do que o amor. Fausto não está entendendo nada, eu vou tentar me explicar melhor, porque eu nunca expliquei isso para ninguém. Não, mentira, eu já expliquei, mas não com tudo isso aqui desenhado, não com essa frescura aqui toda. Quando a mulher, a mulher, ela fica feliz quando ela vê que ela é o amor escolhido, e não a Ace, e não a Gal Gadot, e não a Piriguete, por quê? Porque cabe no território dele, porque esse lar, ele cabe no território dele. O lar, ele não faz com que ele sacrifique o trabalho, com que ele sacrifique interesses, e tudo mais. Mas esse lar, ele... A importância do lar supera o amor em si. Ele tem que ir à estabilidade do lar, acima da estabilidade do amor. Ou seja, a mulher, ela quer que o homem veja nela a estabilidade de um relacionamento que é maior do que ela mesma, e uma instituição que ela não seja capaz de destruir caso ela queira. Ou seja, como eu vou dar para esse cara e talvez o engravidifique completamente à mercê da proteção dele, para que ele cuide de mim e da cria, porque vai estar todo mundo fragilizado, sem condições de trabalhar, pelo menos um tempo. Então, como eu preciso que esse cara não me abandone, eu preciso que esse cara queira o conceito do lar acima do... do... do que ele tem comigo. Por isso que mexe tanto com a... a psique feminina, por isso que lê tanto 50 tons de cinza, essas mulheres que falam assim, nossa, ele é tão obcecado, é tão obcecado por ela que se ela sofresse um acidente e ficasse toda torta, ele ainda ia gostar dela amanhã. E por que é tão importante ela ter essa impressão de que tem uma coisa que foge ao poder dele, atração por ela, porque vai chegar uma hora que ela vai estar gorda, cheia de estria com um catarrento no colo. Então, esse cara, ele tem que ser obcecado por um lar mais do que por um corpo. E... quando o cara não consegue passar a confiança para a mulher que ele tem isso para oferecer, a mulher, ela fica muito fragilizada e ela fica muito insegura. Então, o cara, ele tem que sacralizar o lar, ele tem que priorizar o lar, e ele tem que oferecer para isso estabilidade, perpetuidade e segurança. Ou seja, o catarrento não vai passar fome, ele não vai mudar de ideia em relação ao lar amanhã, e ele vai oferecer segurança para esse lar. Aí vem os Redpill e os Mig Downs e fala assim, tá vendo? A mulher só quer te usar, só quer te foder. Por quê? Porque você ganhou mil e duzentos reais. Se você estivesse ganhando quarenta mil e para você manter um lar decente você gastasse sete mil, tá vendo como muda? Dos seus quarenta, você dispõe sete para cuidar do lar e de uma família e você se compromete a não abandonar um filho? Então, no fundo, moralmente, você quer dar à mulher aquilo que ela quer. E talvez, no fundo, você até acredite que ela merece. Mas como você ganha mil e duzentos e para você sustentar um lar com dignidade você gasta seis, sete mil, você fala, não, a mulher quer mais do que eu posso oferecer e mulher só gosta de cara que tem grana porque é toda uma vagabunda. Ou seja, tem alguém capitalizando em cima do seu ressentimento. A sociedade não está te dando condições de ser um chefe de família e ela está capitalizando em cima do seu ressentimento para quê? Para você seguir o canal do cara, fazer doação para ele libertar todos os homens que são idiotas e deixam iludir pelas mulheres e para que você vote no cara que vai mostrar para a mulher que ela tem que ficar no lugar dela porque quem manda é o homem. aí você está sendo extremamente otário toda vez que você acredita em qualquer um desses caras. Mas se quiser acreditar também pode acreditar. Você pode acreditar na Bíblia, no Bolsonaro, quem quiser. Eu acho que eu falei meio pesado contra a Bíblia, né? Não, eu estou dizendo que todas as religiões e se eu continuar falando eu só vou piorar as coisas. Deixa. Vamos lá. Agora eu já esqueci por que eu coloquei aqui e que link que eu faço com o IK, mas vamos seguir pelas minhas anotações. Por que que bonzinho só se fode com mulher? porque ele não prova que ele é um bom gestor. Por que que bonzinho na mão de mulher só se fode? Por quê? Porque a mulher ela quer primeiro um cara que tem um território, mesmo que ele seja pequeno. Cara, você pode ser o distribuidor de água do teu bairro, você pode vender, sei lá, brigadeiro, você pode ser servente de pedreiro. Se você tem um território, se você respeita a sua mulher, cuida do lar, trabalha direitinho, não deixa faltar nada, você tem os seus amigos e consegue conciliar tudo e você fala, olha, eu tenho uma vida simples pra te oferecer, a nossa vida vai ser só isso aqui. Se você quiser mais do que isso, você vai ter que dar seus pulos, a gente vai dar os pulos junto e a gente vai tentar assinar o Netflix pra ter uma diversão aí, mas o que eu tenho é isso, mas a gente vai estar junto e eu vou segurar a sua mão e não vou largar. É capaz que essa mulher se apaixone por você e viva uma vida simples do teu lado, querendo a tua companhia. Por quê? Porque ela vai ter todos os instintos ela atendidos. A gente tá vivendo uma vida desgraçada, mas também tem um monte de gente vivendo uma vida desgraçada e esse cara aqui ele não me larga, mesmo que a gente passe muito perrengue, então a gente vai passar dificuldade junto, é melhor do que um monte de amiga falsa que eu tenho aí que dá pra uns caras que tem mais grana, só que depois termina sozinho. Então, estabilidade tá acima do tamanho do território, mas estabilidade desse território ela é muito importante. Por que que bonzinho só se fode? Porque a mulher ela tem que confiar que você vai conseguir equilibrar tudo isso daqui. Então, se ela chegar pra você e falar eu não quero que você trabalhe hoje e você falar tudo bem, então eu não vou trabalhar, amor, você é um bonzinho que só se fode. Por quê? Primeiro você vai perder o emprego, aí depois você não vai conseguir ter dinheiro, você não vai conseguir sustentar o seu lar, você não vai conseguir sustentar a sua rede profissional. Então, se quando a mulher vira pra você e fala ela não vai trabalhar, você não vai, significa que outra pessoa também pode te convencer a não trabalhar, significa que você é muito frágil em influências externas pra perder o controle do seu território. Então, se ela é capaz de te desestruturar, ela já não te quer mais, por quê? Porque outra pessoa também conseguiria, se ela consegue, por que que outra não? Por que que daqui 10 anos, uma mulher mais novinha, com o bumbum mais durinho, com o peitinho mais empinadinho, não vai conseguir desestruturar a sua vida fazendo pressão em cima de você, se hoje ela consegue? Então, esses dois pontos, eles estão muito ligados, por que que uma mulher sabota um relacionamento? Ela sabota um relacionamento quando ela acabou de casar e tá percebendo que fez merda, ou ela tá prestes a casar, mas ela ela tá vendo que o cara não tá maduro ainda, ele não tá forte o suficiente, e aí o que que ela vai ficar fazendo? Ela vai ficar dando oportunidades pro cara desenvolver essa força de tomar as redes do território dele e se tornar um bom gestor. E eu já vi monstros, eu já vi gente se perdendo nessa saga de criar um bom gestor. Hoje insulta, hoje desrespeita, e aí acho que quando eu não tenho respeito eu não tenho mais nada. Falta de respeito é pior do que infidelidade sexual na minha cadeia de critérios. Então, hoje tenta sabotar o seu trabalho, amanhã tenta sabotar os seus amigos, tenta fazer um negocinho com a sua família, porque a mulher no fundo, o instinto dela tá querendo que você dê uma iniciativa pra que você mostre que você não só tem o território, como você consegue cuidar bem dele. E se ela conseguir quebrar essa estabilidade com facilidade, então qualquer outra pessoa externa também conseguiria. Por isso que eu escuto muito cara submisso falando assim, pô, minha mulher só fica arrumando encrenca, só fica arrumando desculpa, todo dia é uma coisinha que ela cria, talvez ela queira um comportamento seu que você não tá conseguindo oferecer. Eu tenho um amigo próximo meu que fala assim, porra, minha mulher, ela vive esperando mais de mim, aí quando eu faço o que ela quer, porque ela falou que o sonho dela era comentar o restaurante e o sonho dela era usar não sei que perfume. Eu fui lá e levei ela no restaurante, comprei o perfume pra ela, ela ficou puta. Eu falei, porra, mas você pagou o condomínio? Se você não pagou o condomínio, se você não tá conseguindo pagar o carro, você pega esse dinheiro e compra o perfume que ela quer e come no restaurante caro que ela tem sonho de ir, você tá mostrando que o seu território ele é facilmente destruível. Basta que uma mulher bata o pé e você pega o dinheiro do leite da criança e dá pra ela satisfazer a vontade momentânea dela. E se amanhã chega uma amante nesse lar aqui? Se amanhã chega uma piriguete nesse lar, pronto. Ela pega o dinheiro da família inteira e leva pra ela. Então, ela não quer que o seu território seja sabotável por ninguém, nem mesmo por ela. Olha que interessante. Então, é bom que o homem ele ame, que ele seja essa fera domada obcecada por uma mulher só, mas ele não pode ser dobrável e destruível pela mulher. Então, o que a mulher tá querendo? Pulso firme? Porrada na cara? Não. Ah, a minha mulher pediu pra comer no restaurante caro sendo que eu não paguei o condomínio, eu fui lá e enfiei a mão na cara dela pra ela aprender a largar a mão de ser besta. Não se bate em mulher, tá, gente? Vai merecer o Otávio? Vai merecer. Você vai bater? Não, porque não é o que ela tá querendo. Ela não tá... nem... Enfim, eu acho que tá mais explicado. Isso explica por que que mulher não gosta de cara frouxo, aquele cara que se submete e faz tudo que ela quer, porque se hoje pra atender o que ela quer você tem que sacrificar o trabalho, amanhã você tem que sacrificar o dinheiro, amanhã você tem que brigar com seus parentes e tudo, você tem que deixar de jogar o que você joga. Se você... Se uma mulher consegue fazer tudo isso com você, então qualquer outra consegue fazer isso com o lar dela, porque o que ela tá tendo que fazer? Ela é essa pessoa aqui e ela tá tendo que decidir se ela cabe ou não nesse espaço aqui que você definiu que vai ser o lar. Se ela consegue destruir todo o seu território aqui só porque ela tá pedindo, e se chegar uma mulher mais gostosa amanhã com a bunda mais durinha, com o peitinho mais empinadinho falando não, larga sua mulher aí. Um cara que se submete a ela não vai se submeter a outra também da mesma forma? Então quando ela pede pra você destruir o seu território, das duas uma, ou essa mulher caga pra você e tá pouco se fodendo, só quer sugar tudo o que você tem, não necessariamente o seu órgão sexual, ela só quer tirar tudo o que você tem pra ir embora rápido, das duas uma, olha, é isso, ou ela é alguém tentando testar você e ela quer sair frustrada porque ela quer conseguir provar que você é um bom gestor e que você controla bem o seu território. Então, você pensa que a mulher, ela não tem instintos que fazem com que ela queira se sentir invejada pelas amigas, que ela tem uma boa situação social, do mesmo jeito que você tem os seus amigos que querem carrão pra ostentar, do mesmo jeito que você tem os seus amigos que querem roubar as caras pra ostentar, do mesmo jeito que você tem os seus amigos que vão pra academia porque querem estar bombados, a mulher, ela também tem esse ego e entra no ego dela que tipo de lar ela ocupa. Então, sim, ela vai estar em competição com as amigas dela, só que muitas mulheres escrevam isso, muitas mulheres estão dispostas a abandonar essa competição pra encontrar um lar estável de verdade. canso de ver isso acontecer. Então, a mulher quando está na faculdade, quando é mais jovem, quando está curtindo, ela quer o cara que tem grana e que vai fazer ela se sentir poderosa, invejada por todos os outros. Se esse cara não oferecer segurança pra ela, ela aceita fazer downgrade e vai pegando uns caras que tem territórios menores, porém que oferecem a estabilidade e a perpetuidade e a segurança que ela busca no fim pra se estabilizar. Então, pode até ser um fetiche, pode até ser uma vontade, pode até ser relevante, mas não será a única coisa. Assim como sexualidade também. Você vê isso que mulher não gosta de gozar horrores, é claro que gosta, mas se ela está disposta a abrir mão do melhor parceiro sexual pra ter o melhor parceiro pra vida, a imensa maioria das mulheres que eu conheço ao longo do tempo, pode até ser que na fase de periguete, não. Mas aí é porque ela não quer casar, ela não quer amarrar o burda. Mas a imensa maioria das mulheres que eu conheci, ela aceita abrir mão de uma vida sexualmente extremamente ativa pra conseguir a segurança, a estabilidade, a perpetuidade de um lar com alguém que tem isso pra oferecer pra ela e que faz ela dormir tranquila todos os dias por saber que esse território não vai ser tomado dela só porque chegou uma mulher mais gostosa ou só porque o chefe... Cara, mulher que é um cara que tem estabilidade no trabalho mas ela tem tesão por homem que fala não, sábado não vai dar porque eu vou passar com a minha família. É muito importante que você consiga sacralizar o território do lar e diga não, existem determinados eventos da minha família e determinados momentos em questão de saúde que eu tenho que estar presente. por quê? Porque eu simplesmente não vou abandonar a coisa mais importante da minha vida pra simplesmente atender a vontade de alguém que no fim das contas é só emprego e o emprego eu posso arrumar outro em outro lugar. Então, capacite-se pra que você não seja refém de uma única empresa, pra que você tenha valor pra oferecer pro mercado, pro dia que o teu chefe e a tua empresa ameaçarem a segurança do teu lar, você possa ser um bom gestor do seu território e que você consiga impor bons limites. Canso de ver relacionamentos fragilizados porque a mulher não precisa desse lar aqui e esse lar ele demanda tempo. Então, às vezes tem um cara que acorda quatro da manhã, ele pega três condições, passa o dia inteiro no trabalho, aí ele sai, vai fazer um outro bico, aí ele chega em casa meia-noite destruído com quatro horas pra dormir e no fim de semana ele vai fazer bico. Aí a mulher fala assim não tô afim não. E aí o cara fala tá vendo? Mulher só gosta de vagabundo, só gosta de traficante de droga, só gosta de funkeiro, porque nesses caras que se esforçam não dão valor. Pera, você... Então, você deveria estar se perguntando por que a sociedade tá exigindo que você trabalhe vinte horas do seu dia entre trabalho e deslocamento pra conseguir bancar as despesas do lar? É isso que você tem que se perguntar. Por que a sociedade não tá permitindo que você tenha tempo pra construir uma família? E não falar que a mulher ela não te valoriza. Valorizar o quê? Que tempo que você tem pra passar ali. Então, eu acho que as mulheres elas conseguem lidar com um tempo de exceção com muita facilidade. Ah, o cara perdeu emprego, ficou seis meses batalhando pra encontrar uma segunda vaga. O cara sofreu um acidente, ficou três meses sem gerar renda porque ele tava batalhando pra se recuperar. Ou o cara perdeu o emprego e ele teve que aceitar outro que era longe, ele tá saindo de madrugada, tá voltando tarde, não tá conseguindo transar, mas ele tá procurando emprego aqui perto. As mulheres elas entendem isso. Agora, quando ela olha pro horizonte e não vê expectativa nenhuma de mudança, aí ela perde o interesse. Aí vem os caras dos vários Pio e fala assim pra você tá vendo? Porque mulher é interesseira. Se coloca no lugar da mulher. Imagina se numa transada que vocês dão no fim de semana ela é engravida. Que tipo de pai você será com essa vida que você tá levando. Então, o problema não é que a mulher não sabe reconhecer o esforço que você faz. O problema é que o esforço que você tá fazendo não tá dando o resultado necessário pra que você sustente o mar. Tem umas interpretações erradas aí nesse meio. Então, se você mostra pra mulher que a galga doida é desse tamanho aqui que não cabe na sua vida, por que que a mulher não tem ciúme de atriz famosa e de atriz pornô famosa e de cantora porque sabe que a areia é demais pro seu caminhãozinho e ela sabe que a galga do nunca vai querer entrar na sua vida então ela não tem medo mas aquela secretária aquela recepcionista aquela piranha que serve o pão na padaria porque ela morre porque ela morre de medo de ser substituída e lembre-se um bom gestor vai mostrar o quanto isso daqui é estável então às vezes você quer valorizar o seu passo e fala minha ex me ligou você acha que você vai transar à noite? então você tem que conseguir deixar claro que mesmo havendo espaço para uma piriguete aqui mesmo havendo esse espaço aqui para a piriguete você não quer e isso mas não pode ser fingido da boca para fora de maneira que você fale com um sorrisinho e como diz aquele nojento daquele canal metaforando lá o charlatão do canal metaforando ela contraiu o C2 e fez o não sei o que e isso significa que você está mentindo se você estiver mentindo descaladamente ao ponto de até ela que segue metaforando conseguir dizer que você está mentindo não vai funcionar mas quando você consegue passar genuinamente a ideia de que você escolhe deixar esse espaço vazio ou preencher com qualquer outra coisa e que não tem espaço para isso e que não tem espaço para ninguém não no território de lar a mulher ela fica muito mais tranquila eu 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 conheço mulheres que chegam que quando elas sempre chegam ao ápice da confiança na estabilidade do lar e elas veem que tem uma brechinha de duas horas no horário do cara ela fala assim ah não quero nem saber o que esse cara está fazendo nessa hora mas se ela tem medo de perder isso aqui cara esse espaço ele pode ser desse tamanho pode ser uma brecha de três minutos me prova que você não estava falando com nenhuma piranha é irracional o nível de insegurança que a mulher tem porque porque ela vai lutar instintivamente com incidências pela manutenção dessa estabilidade nessa estabilidade eu posso ter falado um monte de besteira você não precisa acreditar em absolutamente nada mas entender essa minha visão vai fazer com que você entenda de maneira mais fácil o próximo vídeo que eu vou fazer de como abordar aquela mulher que você morre de medo de falar com ela aí esse é o próximo vídeo então por hora é isso espero que seja útil e um grande abraço e um grande abraço